Tem vezes que você acha que vai dar tudo errado E eu não entendo nada, a vida é cheia de mistérios Mas eu vou desvendar o seu Tava cansado de esperar acontecer E o meu destino, eu acredito, é ter você E é por isso que eu te digo Eu não vou te perder Não faço nada, não tenho nada a perder Quero um motivo, eu vou fugir com você Eu não faço nada, não tenho nada a perder Quero um motivo, eu vou fugir com você Sem nenhum risco de ficar frustrado Eu não entendo nada, não dá pra explicar O que eu quero é ter você do meu lado E na vida poder te amar A cada dia Pode crer que é de você que eu vou cuidar Não faço nada, não tenho nada a perder Quero um motivo, eu vou fugir com você Eu não faço nada, não tenho nada a perder Quero um motivo, eu vou fugir com você Tava cansado em te esperar acontecer E o meu destino, eu acredito, é ter você E é por isso que eu vou cuidar E é por isso que eu te digo Não faço nada, não tenho nada a perder Não faço nada, não tenho nada a perder Quero um motivo, eu vou fugir com você Não faço nada, não tenho nada a perder Quero um motivo, eu vou fugir com você Não faço nada, não tenho nada a perder Quero um motivo, eu vou fugir com você Amém.